Atenção você que quer buscar então uma qualificação, um curso profissionalizante, estão abertas as vagas aqui em Três Lagoas. Aliás, cursos que são gratuitos, sem você precisar desembolsar absolutamente nada. A Tati Simon traz as informações. A informação agora é sobre qualificação e oportunidade de emprego, porque quem se qualifica consegue posição no mercado de trabalho e é sobre isso que eu converso agora com a Stephanie Ferreira, ela que é vice-presidente do Sindicato Rural de Três Lagoas, que está ofertando cursos para se qualificar já agora a partir de fevereiro. Stephanie, me conta os detalhes disso. Pois é, pessoal. O Sindicato Rural de Três Lagoas tem um cardápio de oportunidades disponíveis na área educacional. A gente tem desde cursos rápidos que vão de um, dois dias até uma semana. Todo mês o Sindicato Rural solta nas suas redes sociais, Instagram, Facebook, qual que é o cardápio do mês. Esse mês de fevereiro agora, a gente tem três cursos e as temáticas são bem diferentes. Tanto para quem vive no campo, quanto para a cidade. A gente tem desde beneficiamento de alimentos, como a mandioca, manejo e conservação de forragens, floricultura, todos gratuitos aí que pessoas acima de 16 anos já podem fazer. E pessoas comuns também podem fazer? Uma dona de casa que tem interesse pode fazer? Ou somente quem é ligado à área rural? Qualquer pessoa que tiver interesse em se capacitar pode fazer. Tanto o pessoal dentro das fazendas, o pessoal do agro da cidade, como também qualquer dona de casa pode fazer também. E não somente esses cursos, né, Stephanie? Agora a gente tem a novidade de cursos técnicos também sendo ofertados pelo Sindicato Rural? Pois é. Então a gente tem essa oportunidade também dos cursos técnicos. Encerramos agora as inscrições do curso técnico em agronegócio, mas a gente tem uma novidade muito boa para esse ano de 2022, que é a abertura do curso técnico em florestas voltado aí para a cultura do eucalipto. A gente sabe o potencial que esse tema tem na nossa cidade. O edital vai ser aberto aí nas próximas semanas. Quem tiver interesse também acompanha as redes do Sindicato Rural de Três Lagoas para saber. Tem previsão já de número de vagas? A gente vai ter duas turmas de 20 vagas cada, uma no período da tarde e uma no período noturno, mas no segundo semestre a gente abre de novo as inscrições e aí a gente está tentando flexibilizar para ter uma parte online também, uma parte presencial, para deixar um pouco menos cansativo aí para o pessoal. E são também ofertados de graça ou tem algum custo? Esses cursos técnicos, pessoal, que são dois anos, né, o tempo de duração, são gratuitos também. Então além desses cursos rápidos que eu comentei, o curso técnico também para vocês na área de florestas, para a cultura do eucalipto, assim como de agronegócio que se encerrou recentemente, são gratuitos. Stephanie, quem procura por uma formação de ensino superior, uma formação de tecnólogo, também tem essa oportunidade com um custo mais acessível? Pois é, também temos essa outra oportunidade aí, que é a nossa Faculdade CNA. Importante dizer, pessoal, que todos esses cursos que eu falei até agora, são todos realizados em parceria com o SENAR, que é uma instituição aí do Sistema S, por isso eles são gratuitos para a população. E a Faculdade CNA, em parceria com a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, nós temos a graduação em tecnólogo, que é um grau a mais do que o curso técnico, e esses cursos variam de dois a três anos. Nós temos gestão do agronegócio, processos gerenciais, gestão de recursos humanos e gestão ambiental. As inscrições para esses cursos vão até dia 23 agora, então fiquem de olho também nas nossas redes sociais, liguem e entrem em contato com o Sindicato Rural de Três Lagoas, no 3521 4049, para tirar as dúvidas e se inscrever. As inscrições são feitas online ou presencialmente? Online, no site da Faculdade CNA, para os cursos, como eu comentei agora, gestão do agronegócio, gestão ambiental, processos gerenciais e gestão de recursos humanos. O curso técnico também, nas redes sociais, no site do Senar também você pode acessar, mas nas nossas redes sociais tem todos esses links aí para ficar mais fácil. Tá certo, Stephanie, agradeço pelas informações. Bom, então fica o recado mais do que dado, né? Quem se qualifica consegue espaço no mercado de trabalho, consegue galgar uma vaga de trabalho acima que a dos demais. E eu reforço o telefone do Sindicato Rural, que é o 3521 4049, só ligar, tirar todas as dúvidas, caso ainda tenha ficado alguma. Eu volto contigo aos estúdios.